Fala meus queridos, como vocês estão? Tudo certo? Eu não sei quanto tempo eu não gravo vídeo pra esse canal Tô com saudade de verdade de gravar vídeo aqui E tem uma novidade pra vocês Olha lá Troquei o Cruze, tá? Não sei se algumas pessoas aqui sabiam ou não que eu tinha um Cruze Mas eu troquei o Cruze numa Taos 2022 1.4 Turbo TSI, cara Completa, animal, animal Pacote Beats no som Simplesmente eu estou muito feliz Muito feliz, muito feliz Compartilhei algumas coisas lá no Instagram dela Então se você não segue no Instagram Escola para Detailers Arroba Escola para Detailers Se tá passando aqui na sua tela Ou tá aqui nesse lugar, em algum lugar Segue lá E qual é o objetivo desse vídeo? Eu mostrar pra você uma forma lucrativa De você ganhar dinheiro com lavagem Certo? E como ganhar mais dinheiro fora a lavagem Então eu vou lavar minha Taos de forma simples Onde essa lavagem que eu vou fazer nela aqui Custa no mínimo R$100, tá? Mesmo de qualquer região Tem região que cobra R$150, R$180, R$200 Tem região que infelizmente acaba cobrando menos Mas eu vou te dar uma dica, uma sacada aqui De como que você vai cobrar Pelo menos R$100 E tem uma técnica pra isso Que se chama encoragem Que eu vou falar no vídeo Mas estou sozinho Vou ir filmando como eu posso Beleza? Eu vou te dar todas as sacadas Que eu faço passo a passo Pra essa lavagem Vou te mostrar antes e depois Então se inscreve no canal aqui Pega o celular Vira ele pra cima Se eu tenho certeza que você tá assistindo com ele deitado Vira ele pra cima Se inscreva no canal Se pediu o seu login Faça Porque é importante isso Caso eu volte a gravar pro canal Você vai receber notificação nova, tá? E se esse vídeo te ajudar Você vai clicar em gostei E deixar o seu comentário aqui Beleza? Bora pro vídeo Então a primeira coisa que você vai fazer, mano Que eu fiz aqui, ó Jogar uma foãzinha, tá? Pegar uma foã Joguei Você pode usar shampoo neutro Você pode usar shampoo desengraxante Você pode usar shampoo ácido Tudo vai depender Do tipo de sujeira que tá ali Então eu tenho aqui, por exemplo O citron Citron é um bom shampoo Pra você fazer isso, mano Da Vonix Tá? Você tem o Ziox Que é ácido Tá? Da Alcance Que eu não sei aonde está Mas tem que tá aqui, ó Ziox Frasquinho dele Beleza? Ziox aqui da Alcance Você pode usar vemol Você pode usar... Cara, tem tanta coisa que você pode usar Eu aqui joguei um shampoo neutro Pra quê? Pra fazer uma pré-lavagem E essa pré-lavagem Você vai tirar... Mano, se você jogar um neutro Normalmente não vai sair muita coisa Tá? Vai pegar foã Que eu não sei se eu acabei mostrando E tal Mas você vai fazer uma moral Com o cliente, mano Por mais que... Ai, Giba Mas eu não faço Mas faça Tá? Porque isso vai mostrar Que o seu serviço é diferente Isso vai mostrar Que... Por que o seu preço é mais alto Isso vai mostrar Que você cuida do carro do seu cliente Isso vai mostrar Que você não é igual Ao seu concorrente Que diga-se de passagem A concorrência na estética automotiva Pra quem é bom Não existe Ela é fraca Então assim Pô, mano Eu vou me comparar Com o trampo que eu faço Com um cara que lava O mesmo pano Que ele passa na roda Ele passa Nas entradas de porta Passa... Ah, pelo amor de Deus, né? Então assim É... Certo? Então primeiro aí Agora que eu vou bater a água Vou bater a lavadora Vou tirar Vou jogar a shampoo de novo E vou vir esfregando Na mão Normal, cara Isso é um serviço normal Na jiba você já fez roda? Não Tô fazendo só pra lavagem primeiro Mas se você quiser Você pode fazer as rodas antes Eu gosto de fazer antes a roda Do que a lata Beleza? Os alunos que vieram aqui Preferiram isso também Acabei de jogar a fã de novo Aí, ó Shampoozinho agora pra fazer esfregação E agora O aco Desengraxante Da Alcance Já a embalagem nova Tá ligado? Ficou muito linda Beleza? Então, ó Shampoozinho desengraxante Sobrou ainda mesmo Sendo um carro grande Sobrou tudo isso aqui mesmo Eu gastando Dando duas voltas no carro Beleza? Agora eu vou fazer esfregação Acabei de enxaguar o carro Beleza? Acabei de enxaguar Terminei de enxaguar o carro O espelda vonics Gilba, o que é o espelda vonics? O carro tem que tá molhado Você vai pegar Ó O produto Pode jogar em vidro Ó lá Cilíbrio Gilba, o que é isso? Ele é como se fosse uma cera Certo? Você não precisa secar o carro pra encerar Você vai fazer isso Ó Aqui a gente tava gravando um vídeo agora pro Instagram Essa é a repelência dele Pós-enxagre Essa é a repelência dele pós-enxagre Porque aqui não tinha nada Aqui tava zero repelência Tá? Então ó Pode jogar em tudo Beleza? Ó Vidro Também Não interessa, cara Você pode jogar em todo o carro Ó Ficar um molhado Beleza? E vai enxaguar e secar só Mais nada Olha aí Vai enxaguar Jogar água de novo, né? Tudo Todo carro Ó Claro que eu tô torrando o produto, né? Vocês não vão torrar o produto Qual eu tô torrando aqui Vou enxaguar E vai secar normal Eu vou explicar pra vocês O porquê De fazer o que eu faço Na lavagem simples, tá? Tem gente que fala Que é barata Tem gente que fala Que Tá muito caro Pelo que é feito Tem gente que fala Que faz muito mais coisas O problema não é o que você vende É como você vende Essa lavagem que a gente finalizou ali Olha lá Deixa eu se pegar lá Certo? Fiba Você aplicou alguma proteção Ser em pasta Eu não gosto Perde muito tempo Apesar de dar um bom resultado Um 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 prazo mais longo De durabilidade, né? É Mas Não é muito meu foco Então eu aplico Ser a líquida Aí você pode aplicar O CO2 Pro Um negócio com mais qualidade, né? Você pode aplicar Que é melhor Deixa eu te mostrar Eu falei que ia mostrar Processo de lavagem Aqui, ó Você pode aplicar O CO2 Pro da Vonix Rápido de fazer Você pode aplicar Esse produto aqui da Sonix Que eu nem sei o nome Que é Cerâmica Spray Coaching Você pode aplicar Da Evox O Keeper Que são proteções Tipo Giba, como que aplica? Deixa eu mostrar Deixa eu te dar um Te dar uma Uma dica De como que aplica isso aqui Essa toalha é seca? Não Seca, seca, seca Ó Se liga só Você vai pegar o Keeper Que vai jogar sobre a peça Ó Você vai pegar A toalha Cadê aquele borrifador de água Que você pegou lá? Ó Você vai pegar a toalha Você vai secar Você vai virar Certo? E sabe o que vai acontecer? Vai dar repelência Vai dar repelência Já na hora Na hora Na hora Ó Dá pra ver? Na hora a repelência Seca ali por favor Gatinha É... Então assim Lavagem Lavagem externa É... Você faz ali Pode fazer Por causa do preço Né? Você pode fazer ela Com escovinha dentro da roda Você vai ter que esfregar a roda Por dentro Você vai limpar o pneu Vai aplicar um pretinho legal Tá? Que tem uma durabilidade Pelo menos uns 15 dias Você vai aplicar essa cera Igual eu falei pra você Você vai cuidar Pra não ficar nenhum gato Então entrada de porta Você pode bater a vape ali E tal Não entra nenhuma parte Dentro Tecido Tá? Você pode limpar os plásticos Com APC Com produto de limpeza Não aplica nada De revitalizador Na lavagem simples Não aplica nada Tá? E limpa Porque você vai falar Pro seu cliente Cara Eu não revitalizo Mas eu limpo Ou seja Você pode passar a mão Ali que vai tá limpo Tá? A gente não aplica silicone Então na parte externa Aspiração Limpeza do vidro E limpeza dos plásticos Só Só isso Beleza? Não tem adicional Fora isso galera Por fora É isso aqui Que vocês viram aqui Olha lá Beleza? E é simples É um serviço Barato É um serviço Que você pode começar Fazendo É Na garagem de casa Você pode vender Pra amigo Você pode vender Pra parente É um serviço Que você Consegue ganhar Dinheiro extra É um serviço Que você Mano Giba Mas é Eu não sei fazer Não é difícil Tá? É fácil de vender Porque as pessoas Cara É É uma Eu acho que é assim Tente entender Minha cabeça Eu Aonde eu cheguei Hoje aqui Nesse estúdio Nesse espaço Do jeito que a gente Tá hoje Com esse carro Tudo começou Na lavagem Tudo começa Na lavagem Na lavação Não sei como Que você fala aí Então por exemplo É Com a lavagem Você tem o cliente Na mão Cara Não é só lavagem Que faz o carro Do cara Você pode vender Pra esse cara Polimento de farol Você pode vender Pra esse cara Uma higienização Você pode vender Pra esse cara Uma lavagem De motor Tem tanto serviço Que você pode agregar Que você pode Vender Para um mesmo Cliente Que isso Acaba se tornando Um negócio lucrativo Então faça as contas Comigo Se você Por ventura Ganha lá Mil e quinhentos No mês Um exemplo E você pega Um final de semana Pra fazer um carro Ali completinho De quinhentos reais Dois dias no carro Tá tudo certo Você fez em quatro Quatro finais de semana Ou seja Em seis dias Dois, quatro, seis Oito dias Em oito dias Você fez dois mil reais Com quatro carros Trabalhando bem De boa Sem correria Você pega dois dias Faz lavagem Você vai fazer Higienização Você vai fazer Polimento de farol Você vai fazer Alguns serviços adicionais Cara Você trabalha Um mês inteiro Você trabalha Um mês inteiro Pra ganhar mil e quinhentos Você com carro Você fez quatro carros No mês Dois mil reais Conforme você vai Trabalhando mais O que você acha Que vai acontecer Você vai ganhando Muito mais Ou seja Se torna um negócio Lucrativo Beleza Então presta atenção Galera Tem gente que fala Que lavar carro Não dá dinheiro Beleza Eu acho o contrário Eu acho o contrário Porque se você Colocar na ponta Do lápis O que você ganha Ou o que você ganhava Como empregado Como funcionário E colocar O que você consegue Fazer Lavando o carro Mano Isso aí te dá Uma liberdade Que você não tem ideia Por quê? Porque você não tem Hora pra entrar Não tem hora pra sair Você não tem horário De almoço Você Não precisa bater cartão Eu digo assim Você é livre Tá? Mas você tem compromisso Então por exemplo Não é porque eu não tenho Hora pra entrar Na minha empresa Que eu vou entrar Meio dia Que eu vou começar Meio dia Eu digo assim Você é livre Cara por exemplo Hoje eu quero ir no cartório Quatro da tarde Vai ficar três horas Lá duas horas na fila Não sei o que Acabou mano Você vai Não agenda nada Vai resolver Os problemas Por exemplo A gente trabalhou Por muito tempo Fazendo sabe o que? Trabalhando no domingo Pra folgar na segunda-feira Por que isso? Porque domingo Tá todo mundo louco Querendo sair Praia Você não consegue fazer nada E trânsito A gente trabalhava Chegava segunda-feira Todo mundo trabalhando A gente ia curtir Hoje a gente não trabalha Mais no domingo Tá? Mas Foi muitos anos assim Então assim Cara Dá Dá sim Pra você fazer isso Tem um sistema de lavagem Onde você consegue Ter três Tipos de lavagem Pra justamente Cobrar mais Então por exemplo Você consegue fazer Uma lavagem de 100 Uma lavagem de 250 Uma lavagem de 500 Dá pra fazer só a lavagem Sem farol Sem nada Dá pra cobrar 500 reais Uma lavagem Só a lavagem Acredite Tá? E aqui eu vou te dar uma dica Já Essa lavagem Foi 100 reais É uma lavagem de 100 Tá muito bem feita Enseradinha O cliente vai pegar Vai ter repelência Tá tudo certo Porém Você Pra ancorar Pro teu cliente Conseguir Entender a diferença De uma pra outra E tal Você sempre mostra O preço mais caro Primeiro Então primeiro Você oferece De 500 250 E é de 100 Por último Porque ele vai ver Que é de 500 Pra ele é muito caro É E ele vai achar Comparando O preço A de 100 Muito mais barata Do que a de 500 Sem falar Que daí você pode Cristalizar Para a brisa Você pode Cara Tem uma série de coisas Que você pode vender Para um único cliente Para um único cliente Então cara Tem gente que lava carro E é 22 pila Mano Faz 100 carros Por dia Na ducha E meu Deus do céu Isso não é vida Porque é cansativo E a ideia Não é essa Você trabalhar em casa Comece em casa Eu comecei em casa Tá A maioria das pessoas Que me seguem aqui Há anos Sabem que a gente começou Em casa Certo Então comecei em casa E cara Até ano passado Eu estava em casa ainda Daí resolvi abrir Esse espaço aqui Beleza Que aqui o foco é curso Presencial de polimento Mas eu ainda atendo Clientes aqui Certo Então assim Giba Eu entendi tudo Que você falou Porém Eu queria um pouco mais Giba Você podia ter mostrado mais Que eu tenho certeza Que as pessoas vão comentar Você poderia ter mostrado Um pouco mais na prática O que eu vou fazer Para vocês Lembra que eu falei Desse sistema Olha só como o foco É ajudar vocês Esse sistema De 500 250 É um curso online Onde eu tenho Que custa 197 Cara 247 Se não me engano É isso filha 247 247 Cara Não sai do vídeo Que você vai ver Como a proposta É muito boa Para você Que está começando Para você Que quer melhorar E para você Que quer Ganhar dinheiro de verdade Com lavagem Tá Ele custa 247 Eu tenho o curso online De polimento De farol E eu tenho o curso online De higienização interna Ambos Cara Ambos custam 197 Ou seja Só os dois Da 400 Pila Certo De farol Mais higienização Da 400 Aí se você tivesse Que pagar mais De lavagem Era mais 247 Cara Para você Que está vendo Esse vídeo Embaixo Desse vídeo Na descrição Vai ter um link Esse link Você vai fazer o que Você vai clicar nele Você vai comprar O de 247 E eu vou te dar Os outros dois Vou te dar O curso de higienização E eu vou te dar O curso de lavagem O curso de higienização O curso de polimento de farol Por que? Para você Cara Vai pagar o curso de lavagem Vai ter acesso Aos três sistemas De lavagem E os outros dois cursos É para você conseguir Ancorar Para você conseguir Cobrar mais Aprender aquilo ali E cobrar mais Nas lavagens Que você vai fazer Beleza? Então assim É justamente Para ajudar vocês Certo? Fez sentido? Se fizer sentido Para você Você fala assim Não Giba Porra O que você falou Faz sentido Eu estou trabalhando Igual louco Não estou vendo dinheiro E eu vou começar A lavar carro Na garagem de casa Ou vou começar A lavar carro Nos amigos Eu não sei O que eu vou fazer Mas eu já entendi Que dá para ganhar Muito mais dinheiro Fazendo lavagem automotiva Do que trabalhando Para os outros Certo? Então cara Espero que vocês tenham gostado Saudade de falar Um beijo do Gorda A gente se vê No próximo vídeo Ou dentro do curso E tchau 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 Tchau